Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Palavra da Salvação é o nosso encontro diário com a Palavra de Deus. Hoje, o Evangelho nos convida a verificar a solidez do ensinamento que recebemos. E a Palavra de Deus é quem nos questiona. A Palavra de Deus é quem nos provoca, é quem nos ajuda a olhar para o nosso interior e verificar de fato qual é o nosso grau de comprometimento com os ensinamentos que nós recebemos do Evangelho de Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, aproveitemos esta oportunidade que nós temos. É um tempo precioso. É motivo de alegria para nós acolher a Palavra de Deus e deixar ela crescer e produzir frutos na nossa vida. De coração aberto, acolhamos a Palavra de Deus. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da Palavra, a mim também pareceu conveniente, após a curada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Jesus voltou então para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha, ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Názara onde fora criado e, segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje ouvimos este trecho bonito do Evangelho de São Lucas. Liturgicamente, este Evangelho é contextualizado no terceiro domingo do tempo comum. E esta mensagem, ela é muito importante. Primeiro, nós temos aqui os versículos iniciais do Evangelho de Lucas, que mostra qual é o projeto deste Evangelho. Por que Lucas escreveu este Evangelho? Primeira coisa que os versículos iniciais nos ensinam é que Lucas tem consciência de que já haviam outros escritos sobre o que Jesus realizou, sobre a vida de Jesus. Mas que este Evangelho foi escrito com um propósito muito claro. E é por isso que a gente, quando lê o Evangelho de Lucas completo, a gente vê claramente este propósito de Lucas. Então ele tem consciência que muitos já escreveram sobre os eventos relativos a Jesus. No entanto, ele considera importante escrever mais uma vez com acurada investigação. Por isso que nós temos aqui, é verdadeiramente, uma obra teológica muito bonita e fantástica, construída por Lucas. Por quê? Porque ele fez uma acurada investigação de tudo o que aconteceu com Jesus. Portanto, diz o Evangelho, uma acurada investigação de tudo, desde o princípio. E escrever-te de modo ordenado. E de fato, o Evangelho de Lucas é muito organizado. Tanto que o Evangelho dedica muito tempo para falar da infância de Jesus e desenvolver o seu Evangelho de uma forma bem ordenada. É um Evangelho muito pedagógico. Vale a pena fazer uma leitura de todo o Evangelho de Lucas. E depois, diz que Lucas escreve ao ilustre Teófilo. Aqui pode ser realmente uma pessoa chamada Teófilo, mas é significativo o significado deste nome. Teófilo significa o amigo de Deus. Portanto, Teófilo pode ser cada um de nós. Pode ser eu e pode ser você, o destinatário deste Evangelho. Com que objetivo? Para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Qual é o critério que nós temos para verificar a solidez do ensinamento que nós recebemos? O critério que nós temos é comparar o modo com que nós vivemos com aquilo que diz o Evangelho. Então, esta é a colocação inicial do evangelista Lucas para mostrar qual é o projeto do seu Evangelho. Logo em seguida, a gente passa ao capítulo 4 do Evangelho de Lucas que vai mostrar o projeto missionário de Jesus, o seu programa de vida. E é importante a gente recordar que Jesus, tendo um projeto de vida, também nos questiona pelo nosso projeto de vida. Nós temos clareza do nosso projeto de vida, de onde nós queremos sair e onde nós queremos chegar. Quais são os objetivos da nossa vida para que a vontade de Deus seja realizada? Diz o Evangelho, Jesus voltou para a Galiléia. É importante que esse trecho do capítulo 4 do Evangelho de Lucas é logo após ele ser batizado no Rio Jordão e ir para o deserto e ser tentado pelo diabo. Então, ele volta para a Galiléia, que é uma imagem muito bonita. Ele volta às suas origens. E é ali, nas suas origens, que Jesus começa a sua vida missionária. Ele volta com a força do Espírito e a sua fama se espalha por toda a região circunvizinha. E o que fazia Jesus? Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Jesus é apresentado no Evangelho como o grande mestre, aquele que ensina as coisas relativas a Deus, as coisas relativas ao Divino Pai Eterno. E aí, diz o Evangelho, Ele foi a Názara, onde fora criado, e segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou para fazer a leitura. E aí, Jesus toma um texto muito importante do livro do profeta Isaías. E esta proposta do profeta Isaías se encarna na própria vida de Jesus. Este é o programa de vida de Jesus. Pegou o livro, abriu, leu, onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim. É bonita esta consciência de Jesus, mesmo sendo o Filho do Pai Eterno, mas Ele sabe que a sua missão é por causa do Espírito do Senhor que está sobre Ele. E Ele me consagrou pela unção. Consagrar significa reservar, colocar à parte. Portanto, Jesus tem esta consciência de ser alguém separado, colocado à parte, para uma missão. E diz o Evangelho, consagrado pela unção. A imagem da unção também é muito importante. Os antigos soldados faziam esse gesto de se ungir, porque era símbolo de força para ir para a batalha, para a luta, para a guerra. Nós também fomos ungidos pelo batismo. E o símbolo é justamente este, de força para que a gente possa ir para o mundo para realizar a missão que o Senhor nos confiou. E aí diz claramente qual é o objetivo desta consagração. Para evangelizar os pobres, para proclamar a libertação aos presos, a recuperação da vista aos cegos, a liberdade aos oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Este é o projeto de vida de Jesus. Ir ao encontro dos mais fracos para dar-lhes a liberdade, para tirar deles a opressão e mudar as suas vidas. E o finalzinho do Evangelho é muito bonito, porque Jesus se senta e diz aos que ali estão, hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura. Isto é, aquilo que disse o profeta Isaías, Jesus diz, isso se tornou realidade, hoje na minha vida. O objetivo é que cada um de nós também tenha coragem de ao escutar a Palavra de Deus, a gente possa dizer, hoje esta Palavra se cumpriu, se realizou na minha vida. Portanto, permitir que a Palavra de Deus se torne carne na nossa carne. Vamos também nós, à luz do Evangelho que ouvimos, permitir que a Palavra de Deus se cumpra na nossa vida. O Evangelho de hoje nos fala de solidez dos ensinamentos que nós recebemos sobre o Evangelho. E também nos provoca a nos perguntar pelo nosso programa de vida, uma vez que a gente viu o programa de vida de Jesus. Precisamos estar em intimidade com o Pai Eterno e pedir a Ele o dom do discernimento, para que também nós possamos construir o nosso projeto de vida. Por isso, vamos nos dirigir ao Pai Eterno e fazer a nossa oração cheios de confiança. Divino Pai Eterno, pedimos que derrames sobre nós o Teu Espírito, para que tenhamos o discernimento necessário para construir o nosso programa de vida, assim como o fez Teu Filho Jesus. Que a Palavra de Deus seja o alicerce, o fundamento da nossa vida. que tenhamos a mesma ousadia de Jesus para permitir que a Palavra se realize na vida de cada um de nós. Obrigado, Pai Eterno, por estas palavras de encorajamento, de ânimo e de esperança que hoje ouvimos no trecho do Evangelho. Te pedimos a luz do Espírito Santo para seguir os passos de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.